Bem-vindos, Mane Samurai, mais um vídeo. Nesse game daqui eu tô de Yasuo, top contra Unidarius. E é isso, vale. Ele tem Ghost, mas eu tenho Ignite, então ele não consegue me dar esse win em nível 1. E já tá sem flash, né querido? O Darius é uma matchup que é um pouquinho complicada, mas o nível 1 é o nível que você vai ter mais pressão em cima dele, porque nenhuma das skills do Darius sozinha é uma ameaça pro Yasuo, mas todas elas juntas tornam um kit difícil de se jogar contra. O negócio é que o Darius, ele não tem muita mobilidade, então se você ficar pokeando ele no Q, você consegue ganhar troca. E se ele fizer o que ele fez ali de vir pra cima de mim, na frente dos meus minions, os minions viram nele, eu dou Ignite e ganho troca igual. Se ele tiver de Ignite é um pouquinho mais complicado, né? Mas como ele não tava, eu tô tranquilo. Agora eu vou comprar uma poção também de refil só pra garantir um pouquinho mais de sustain nessa rota. Eu já tenho Ignite de novo, eu só não posso deixar ele pegar 6, porque quando ele pegar 6, o rolê vai complicar um pouquinho pra mim. Eu já estaquei um Q aqui. Nice, tiramos as skills dele. E acho que agora a gente mata. Dá ali. Por isso que eu só jogo de Ignite no top, mano. O Yasuo acho que não sola um boneco da top lane, sem brincadeira. Mas se tiver o Ignite, o negócio já é um pouquinho diferente. Bem, agora que eu já solei esse Dario duas vezes aqui, eu acho que tá na hora de pedir, né? Se você tá gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, porque eu tô quase chegando a milhão de inscritos, falta apenas 900. E 54 mil inscritos pra chegar a um milhão. E se você quer me ver jogando ranked ao vivo, cola lá na minha stream, tá aqui na tela o nome da stream. Lá na Twitch, onde eu vou tá ao vivo me focando apenas em ranqueada. Às vezes flex com os meus amigos, às vezes solo kill. Nice, eu consegui baitar o bagulhinho dele. O problema principal de bater no Dario debaixo da torre dele, é que ele tem um hook, né? Então se eu acertar um Q e depois ele me dá o hook, eu posso acabar morrendo. Mas já que ele ficou sem, eu vou encher o saco desse cara. Agora o cooldown já deve ter voltado. Eu vou dar uma recuada aqui e esperar que o Wave tranquilão aqui. Acho que se eu acertar um Airblade, eu provavelmente já tenho pressão de Q em cima dele. Eu só tenho que tomar cuidado com o jungler, porque se vier um Lissim aqui e tiver um Darius, os dois me batendo, eu não sobrevivo de jeito nenhum. Agora eu acho que eu já tô com pressão de Q pra daivar ele, mano. Eu só preciso acertar um Tornado que ele morre. Se o Hecarim vier aqui, também funciona. O Hecarim tá chegando, vamos com calma. Nossa, apelou aí, apelou. Deu nem chance pro cara clicar. Um negocinho interessante de fazer ali foi que quando o Hecarim chegou pra levantar o cara, eu já cheguei perto dele pra poder dar o hit a mais. Então eu dei um hit básico. Tá, vamos deixar. Eu acho que se eu tivesse parado pra dar aquele alto, eu tinha morrido. Provavelmente. Ainda bem que eu cancelei, porque eu ia tomar mais um hit da torre, né? Bem, como eu ia dizendo, eu me aproximei pra dar aquele hitzinho básico a mais no cara. E quando eu hitei, eu já apertei EQR Insta. Pra, assim, conseguir dar um pouquinho mais de dano e dar o Airblade no cara. Agora eu acho que eu já posso vender essa poção de refil aqui e vou esperar o Arco Escudo. Eu já vou vender a poção de refil, porque o Arco Escudo vai me dar o Lifesteal, né? O roubo de vida decente aqui, que a poção estaria recuperando. E o Spike do Arco Escudo é bem mais forte do que só sair da base com uma poçãozinha. Opa, gastou o quê? É, mano. Eu acho que a gente consegue jogar o Aralto no mid. Eu prefiro bem mais o Aralto no mid do que na top lane, por um simples motivo. O mid abre muito mapa pra rotação do nosso mid laner. A gente pega o Aralto aqui e eu acho que vai lá na cata. O meu carinho foi farmar. Eu vou na cata. Nice. A gente provavelmente vai divar aqui, já que o meu carinho tá voltando. Meu Deus. Meu Deus. Ah, eu acho que o carinho pega. Matei no Ignite. Agora vamos voltar aqui pro top, que a torre já levou o Araltão. Vamos continuar levando ela aqui. Se vier alguém aqui, eu vou correr, porque eu já tô sem ult. Levamos, conseguimos levar e agora vamos dar base. E vamos pegar aqui uma GPC, uma capa e um Cetro. Eu vou fazer sedento de segundo item. Acho que a gente vai aplicar um dive nesse licinho. É carinho de pingou que tá vindo. Eu tô aqui de canto, a Tristana tá aqui. Ah, mano, esse cara aqui não vai ser perdoado. Tadinho. Olha o dano. Acho que eu dive aqui, hein. Nice. Aqui também. Hum, eu não queria morrer pra esse aço, mano. Ah, ele jogou melhor do que eu. Esqueci da barreira, cara. Da barreira dele. E daí trolei a minha também. Eu já tinha gastado flash. Se eu tivesse flash, eu matava o cara. Esse é o menor dos problemas, né? O maior dos problemas é que eu tava debaixo da T3 dos caras. Tá complicado, tá complicado. Tá complicado. Ah! Eu não queria parar de bater por causa da sedenta. Eu achei que eu ia conseguir divear o cara e sair vivo. Mas ali onde eu tava, por causa da torre, se eu parasse de bater, eu ia morrer de qualquer jeito. O cara virava em mim e eu morria. Eu diveava o cara e eu morria. Então a gente conseguiu matar eles. Vamos agora pegar um martelo. Complicado. Complicado. Ah, mano. O Daryon jogou muito pro cara, mas a gente matou ele igual. Tem que parar de divear, né? O que eu tô fazendo diveando os caras? Eu tô forte, mas tô exagerando um pouco. Mano, eles tão lutando ali no mídia. Eu quero fazer barão, mas os caras tão lutando. Porque eu tenho aquela luta do Spine. Ou não. É o Daryon. É o Daryon. O campeãozão. É isso. Tomei perma CC com a ult do I-5. O Ecolin tá indo muito longe, vale? Eu não tenho range infinita pra pegar o knock-up, mano. O Daryon tá chapado, velho. Chapado. Oi. Morreu. E agora o dragão é nosso. A gente pega esse dragão aqui e a gente vai pro Battle Spine. Tão indo muito longe. Eu não tô muito de novo. Eu dei o knock-up antes, então eu mato. Já que nem onde nós dois vai lutar. Ah, não me curra. Se pá, eu morro aqui, hein. Tava sem cooldown no V pra dar earblade nele. Agora a gente leva aqui, tranquilo. Vamos ver se ele vem. Não. Não vem, a gente sai. E agora eu acho que eu vou pro Battle. Startam aqui e eu solo, vale? Tem que pegar esse aço aqui. Ele tá passando por trás? Voltei, vale. Tá, vamos focar a Catarina. E é isso. Saca alguém. Meu Deus. O Velcroz me burstou. É porque eu tô com proteção pra AD, né? Eu queria grudar ali pra tentar atravessar no Velcroz e o cara me burstou. Beleza, vamos pegar a segunda infinita. Sabia que eu ia te encontrar aqui, hein, darão. Meu Deus, eu achei que ele ia, tipo... Cadê? Matamos. Vamos levando. Eu gostaria de esperar 10 segundos da minha próxima ultimate aqui. E a gente consegue expressar aqui de boa, eu acho. Ou não, melhor não. Vou pegar o Yasu deles. Sucumba, Yasu. Errei o Airblade. De costume. Meio. Ok. Hehe. Sabia de sim. Eu sabia que isso aí ia se enrolar. Eu sabia, velho. Tava só te esperando aqui, mano. Eu sabia que ele ia dar a volta por trás pra fazer o drag. Por isso que eu não fui direto. Agora eu acho que eu já posso ir pro mid-A. Todo mundo morreu lá no mid. E eu vou. Só queria combar os caras, honestamente. Ah. Eu queria dar um Keybladezão neles, velho. Cancelou meu Q. Ah, me matei porque eu queria combar nos caras. Tava esperando eles juntarem, tá ligado? Daí eu não joguei o Tornado de Troll. Olha, eles não conseguiram fazer o Barão, mano. Mais. E casada no milhaço deles. O Barão. Acho que daria até pra ruxar GG depois disso. Mas vamos pegar esse Barão que já tá aqui, Half-Life, né? Vou ganhar um pouco de HP aqui. Erra o Keybladez ali. Morre aqui. Maravilha. Eu tô indo junto, mano. Tá aberto. Tristana tomou o pick-off. Meu pai de óculos, o que que tá pegando aqui, hein? Pelo menos eles não deram GG. Tá complicado de ganhar esse jogo, velho. Aí eu acho que acabou, né? Olha os caras focando só as torres, velho. É, acabou. Tudo bem. Esse foi o game. Na lane phase eu acho que eu demonstrei muito bem, então eu esperei que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê like, se inscrevam no meu canal. Tá faltando apenas 954 mil inscritos pra chegar no meu. Então me dá essa forcinha que um dia eu chego lá. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.